Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer aquele vídeo muito insano aí que a gente vai tentar pegar o pacote Eremita, mano, né? Chegou hoje, eu nem fiz aquela abertura toda aqui no começo, mano, vocês já sabem, hoje é dia 24 de junho, são meia-noite e 18 agora, a hora que eu tô gravando esse vídeo, então nem vou abrir aquele banner, mano, porque o banner, mano, nem precisa abrir, né? A gente já sabe que ele chegou, deixa eu ver se tá por aqui, não tá? E já vamos aqui direto logo aqui no software, olha ali, que ele tá aqui, velho, se liga aqui, ó, eu tenho 50 tickets pra tentar pegar, vamos fazer um trato assim, eu vou girar de 10, beleza? Eu vou girar 10, a cada 10 que eu girar aqui, você deixa um like, tá bom? Se você ainda não deixou, você deixa um like, pra dar sorte, então já vai agora embaixo, já deixa um like no vídeo, pra mim tentar pegar agora, beleza? Eu tenho quase tudo que tem aqui dentro, tá vendo? Opa, peraí, deixa eu parar aqui, ó, eu tenho quase, eu quase não, acho que eu tenho, só tá faltando essa blusa, esse sapatinho, ó, chegou essa aqui, esse aqui eu também não tenho, não, acho que eu tenho sim, velho, isso aqui, mano, peraí, 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 galera, desculpa aí, desculpa aí, deixa eu só ver se eu tenho, aquela roupinha ali, mano, de policial, acho que eu tenho, velho, deixa eu ver só aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, ela é skin feminina, vai tá lá embaixo, cadê, 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 Eu tenho quase certeza, vai, que eu tenho aquela roupa. Olha, mano, o tanto de roupa que eu tenho, velho. Loco, cachoeira. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu acho que eu tenho aquela roupa, mano. Não é possível, eu não tenho, cara. É uma roupa tão simples e eu não tenho. Mas, beleza. Olha, ficou bacana essa roupa. Vamos lá, então. Já deixa o like aí pra dar sorte. Eu já vou girar agora. Eita, já vou girar dezão aqui. Lá vai. Pá! Dez giros. E... Tênisinho que eu já tenho. Tênis de branco que eu já tenho. Não pode querer ter nada. Ok. Vou letar aqui. Vou letar aqui. Vamos fazer o bug, né? Diz que se ficar clicando aqui no que você quer. Clica, 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 clica. Clica aqui numa parte. Clica aqui só na parte. Clica, 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 clica. E tome dez. Atenção. Não veio. Porque se tivesse vindo dela, tinha vindo dourada a caixa, né? Eita, doidão. Não veio não, mano. Luto de 72, doido. Agora eu vou fazer essas trinta de um em um, velho. De novo pra dar mais forte, né? Eita. Essa animação, velho, tá muito alta, velho. Baixa isso aí, mano. Ai, caraca. Deixa eu baixar isso aqui. Tá muito alto, doido. Agora que eu vim ver que tava altão, mano. Desculpa aí, galera. Vamos lá. Giro de um. Vixi. Veio não. Mais um. Caraca, moleque. Essa animação é muito alta, velho. Mais um. Cinquenta tickets, doido. Cinquenta tickets. Imagina se fosse em dinheiro. Vamos lá. Mais um. Hahaha. Mais um. Nada. Olha. Vou abrir essa. Puts. Mais um. Nada. Mais um. Mano, eu não vou ganhar nem aquela roupinha que eu não tenho. Eu não tô ganhando ela, hein? Mais um. Eita. Mais um. Nada. Mais um. Agora eu vou por aqui, ó. Vou dez por aqui agora. Nada. 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 Ah, velho. Ah. Ganhei o chapéuzinho que eu não tinha. Vamos ver. Nada. Ó, Debbie. Nada. Eita, mano. Nada. E o ticket tá acabando. Dez tickets só agora, hein? E nada. Dez tickets só, mano. Vamos tentar bugar. Clica, 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 clica aqui, 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 aqui. Vamos lá, galerinha. Vai, galerinha. Deixa eu... Mano, eu não tô conseguindo pegar porque você não tá deixando o like, cara. Sabia? Se tu deixar o like aí agora, velho, eu consigo pegar. Quer ver? Olha lá. Tu não deixa... Oh, pô. Tem que deixar o like. Vai lá, deixa o like. Vai. Agora, like. Ah, mano. Vai, like. Sete tickets só, mano. Seis tickets. Mano, 50 tickets, doido. 50 tickets. Se fosse em diamante, mano, isso daria quanto? Se liga só, mano. Se fosse em diamante. Vou deixar isso aqui pra não fazer aquele barulhão. 50 tickets daria 8x5, 40. 4 mil diamantes, mano. É a mesma coisa que eu tivesse gastado 4 mil diamantes pra tentar pegar essa skin, cara. Se ligou na ideia, mano, de como que tá difícil pra pegar isso aqui? Opa. Granada trolladora. Aê, peguei, dedão, velho. Uhul. Caraca, meu bom. Mano, eu gastei, se liga, sobrou 4. Eu gastei 46 tickets, mano. 46 tickets, cara, pra você pegar uma skin, mano. É muito, é muito. Já vou equipar rápido aqui tudo. 46 tickets, cara. Se você pegar 46 tickets, se liga. Mano, eu fiquei abismado, cara. Tu é louco. Olha só. Pera aí. Não, volta aqui, mano. Aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui pra não fazer barulho. 46 tickets. É 800 diamantes cada ticket. Cada 10 tickets, né? Então, é como se eu tivesse girado 4 vezes aquilo ali, tá ligado? 4 vezes. 8 vezes 4. 8 com 8, 16. 3.200 diamantes. 40, né? E eu girei mais 6. Tá? Então. Mano, é muito diamante, cara. Mais de quase 4 mil diamantes se o cara gastaria aqui, mano. Sorte que eu vinha juntando bastante ticket diamante daqueles eventos que teve. Se não, cara. Tu é louco. Tá muito, muito roubado, mano. Comenta aqui embaixo caso você conseguiu pegar essa skin com menos diamante, velho. Tá? Deixa eu ver aqui. Cancela, mano. Sai. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a skin agora aqui no detalhe, velho. Eu tava encucado pra ver uma coisa, cara. Eu vou já ver aqui com vocês, ó. Erenita Místico. A companhia das pessoas é superestimada. Esconde capacete. Beleza. A máscara aqui, ó, dentro. Né? Só ela aqui, ó. Da hora. Vamos ver aqui, ó. A blusa. Erenita Místico. Ó. Aqui, velho. Ela faz, ó. Ela esconde mochila, doido. Porque aí seria muito sacana, mano. Ela tem esse efeito aqui atrás, ó. E não esconder a mochila, né? Agora aqui, ó. Ela esconde mochila, doido. Da hora, velho. Gostei dessa parte. A calça aí, ó. Bacaninha. Legal, velho. O que você achou, mano, dessa skin? Comenta aí. Você achou ela bonita? Você achou que foi meio roubado, mano, o que eu consegui pra tentar pegar? Comenta aí. Vamos abrir aqui essa caixa aqui que eu peguei. Abrir. Cadê? Eu peguei uma da mulher aqui. Foi essa aqui, né? Realmente, mano. É uma caixa. Eu não tenho nada dessa mulher. Credo. Vou abrir logo. Só o sapatinho ainda por três dias. Meu Deus do céu. O que são outras caixas que eu tenho aqui? Vou deixar fechado aí. Eu achei que aquilo ali era a peça dela que ia ganhar, mano. É uma caixa dela, né? Tá de boa, galera. Comenta aí, então, galera. Quantos tickets vocês gastaram. Se vocês gastaram ou não. E, galera. Corre no meu canal das lives. Hoje eu fiz live. Deu muito bom, mano. A galera tá começando a gostar do canal da live. O link tá aí na descrição. Vai lá. Se inscreve. Porque batendo mil inscritos lá, mano, eu vou fazer o sorteio do passe de elite. O passe de elite que estiver no momento que o canal bater mil inscritos, beleza? Então vai lá. Se inscreve, mano. Compartilha o vídeo. Fala pra galera. Ó, vai lá naquele canal lá. Se inscreve lá, mano. Não precisa assistir o vídeo. Não só se inscreve lá pra dar essa força pra gente e tal. Tá beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui.